E essa é pra você que adora comer bem, vira um lugar gostoso, trazer a família num final de semana ou durante a semana e economizar também, né Marcos? É verdade, você vai comer no melhor lugar de São Paulo, lugar mais romântico que é o Lago do Arochi, ainda tradicional. Tradicional, é verdade. Nós temos estacionamento com manobrista, você tem uma tranquilidade tão gostosa, é um lugar tão tradicional. Muitos anos aqui, o Dom Plays está nesse mesmo espaço. Serve almoço e jantar, né Marcos? Almoço e jantar e agora com preço extraordinário. Nós estamos numa promoção especial de ver, que é o seguinte, almoço e jantar de segunda a sexta-feira por 10 de 80. Você come a vontade, que é gostoso. Desde as entradas que a gente serve, não tem cober a parte, então você come camarão catupiry, ou camarão baiana, ou você come camarão estrografo camarão, tem paeja, tem bacalhau, salada de todos os tipos, 20 cortes de carne e você tem no fim de semana, de segunda a sexta, 10 de 80. Sábados, domingos e feriados, esta mesma mesa com frutos do mar. Olha a imagem, gente, olha o tamanho do camarão, hein? Você vai comer, no sábado, domingo e feriado, você tem este camarão, que é um camarão, nós não servimos ele a paulista, é aquele camarão no alho e óleo. Mais, nós temos mais polvo, mais lula. Nós temos uma série por 15, 80 no fim de semana e nos quartas e sábados a tradicional feijoada. Tudo pelo mesmo preço, gente, então é loucura. Você pode vir pra cá e olha o refrigerante também, os sucos, também tem um precinho ótimo, você não está se preocupando. Não aumentamos pra baixar o preço desse, não, o preço é igual. É isso, é isso. Largo do Arochi, 246, o telefone é 221-2322, eu estou aqui te esperando. E liga pra reservar, viu, gente? Vem aqui que você vai adorar, vem com a família, 10 de 80 e fins de semana 15 de 80, é maravilhoso. Vem aqui pra cá.